Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Antes de começar essa videoaula, já vou pedir para vocês curtirem e compartilharem essa aula, para dar aquela força para a gente. Nessa videoaula, eu vou estar mostrando para vocês como resolver um bug que eu acabei de comentar na videoaula passada. Eu falei para vocês que eu estava usando a versão 6.1.1 do Jasper Soft Studio e que ele buga o Backspace. Deixa eu mostrar para vocês qual é o bug que acontece. Eu peguei esse código aqui, vocês podem escolher qualquer código que vocês queiram. Não precisa nem replicado de vocês, mas é só para ver se está acontecendo. Eu coloquei o cursor aqui depois do ponto e vírgula, certo? Eu vou vir aqui, ó, apertar Backspace. Apertei. Olha o que aconteceu. Ele não fez o Backspace. Na verdade, o Backspace, ele fez um Delete, porque ele trouxe o outro para cima. Então, se eu vier aqui depois da vírgula apertar Delete, é a mesma coisa. Então, na verdade, o Backspace e o Delete estão fazendo a mesma coisa. O Backspace está funcionando como se fosse o Delete. Então, por exemplo, vou pôr aqui do lado do H maiúsculo. Apertei Backspace. Aí, ó. Ele apagou o H. Agora, do lado do H aqui, eu apertei Delete. Ele também apagou o H. Então, o Backspace, ele está fazendo a mesma coisa que o Delete. Beleza. Isso daí é um bug, lógico. Fui pesquisar. Tive que perder um tempo aí fora, os testes. Esse é o grande problema de coisas Open Source, que enche um pouco a paciência, às vezes. E aí, vi várias formas de tentar corrigir isso. Achei uma que resolveu. Como? Você vai vir aqui no menu Window. No menu Window, você vai vir em Preferences. Em Preferences, você vai vir em General. Em General. Em General, você vai vir em Keys. Aqui, o que eu tenho aqui? Aqui, eu tenho todos os Binds. O que são Binds? São todas associações de teclas com ações. Então, se você pegar, por exemplo, digitar uma tecla aqui, a F12. Aí, ó. Ele aparece para você tudo que está associado a F12. Você vê aqui, escreve Delete. Ou seja, ele traz para você tudo que está associado com Delete. Ele traz tudo para você. Agora, o nosso problema está na tag Backspace. Eu não sei se tem outras tags, tá, pessoal? Eu não sei se tem outras tags, outros Binds estão com problema. Eu, particularmente, identifiquei o problema do Backspace. Pode ser que vocês resolvam. Ao trazer o Backspace, ó. Ele traz para nós três opções que está associado ao Backspace. Tem um que é só Backspace. E tem dois que é esse Delete Previous. Na versão pura do Eclipse, eu não vou desinstalar tudo no meu Eclipse, mas essa aqui é a opção Default. Essa aqui. Essa segunda aqui, ele veio com a instalação do J-Boss Tools. E essa terceira veio agora com a instalação do Jasper Soft Studio. É nessa opção aqui que está o problema. Eu vou primeiro mostrar o errado, só para ver que é outra opção. Então, você vai vir aqui, ó. O que você faz, ó? Você vem aqui e escolhe essa opção que está X, Delete. O que quer dizer, ó? Quer dizer que quando eu apertar Backspace, ele faz o Delete. Ué, por que está assim? É, no Back tem essas coisas. No Back, o Backspace e o Delete acabam fazendo o mesmo efeito. Aí, no Back, para você fazer o Backspace, você tem que apertar uma tecla junto com o By. Eu não sei, eu não tenho o Back para falar, mas já vi amigos que tem e ele tem que fazer isso. Então, aqui ele está falando, ó. Que quando eu apertar Backspace, eu quero que faça o comando Delete. Está errado isso. O que você faz? Marca essa primeira opção aqui. Vem aqui e dá um Bind, ó. Um Bind. Beleza. Aí, você dá OK. Agora, o Backspace, ó. Voltou a funcionar como ele deveria, ó. Delete. E, agora, Backspace. Aí, ó. Beleza? Então, essa videoaula é mais para mostrar aí essa correção desse bug aí, que pode vir a trazer problemas para vocês depois estarem codificando. Se vocês identificarem bug em outra tecla, creio que seja o mesmo problema. Vocês entram lá e olham o mapeamento das teclas. Beleza? Então, pessoal. É isso. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até mais. E aí, ó. Obrigado.